e é nóis que tá vou abrir aqui o dobexp 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 tá bom fala meu povo do de boa reizinha aqui trazendo mais um vídeo para o canal galera já começamos direto na partida partida na partida aqui continuando o nosso braço para o dobexp e não deu um lag deu um lag desculpa um amigo reclamou da minha mira mas é dá um oi aí para galera galera ele está com um problema no nariz então ele vai encher o saco de vocês no meio do vídeo sério eu já ganhei um supply drop morri valeu a pena eu ter morrido tem que matar 150 negros eu sei lá quanto mais negro eu tenho que matar e esqueci eu perdi a linha de raciocínio por algum motivo ah tá um companheiro reclamou da minha mira mas cara cara tem que explicar que nossa cara tava em cima mirei de baixo cara eu sou console game né cara o pc era só porque eu não ia ganhar o PS4 então mas agora que eu ganhei o PS4 né tô até pensando em comprar o AW para lá mas é muito dinheiro chora 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 não cara vamos ir opa eu gosto quando o cara se conta achando que tá invisível na verdade ele não tá deixa eu atrás de mim atrás de mim o que cara voltou muito cara tem cara para cá eu gosto de dar a volta tá ligado ó tem um cara bem aqui ó de sniper ainda morreu para mim achando que ia me matar bicho tá dando volta aí bicho afi esse cara de snack tá enchendo saco a merda tô calado aqui esse tempo todinho morreu para ele né morri tá mal amigo não foi te salvar a lá cadê cadê não matei não nossa bicho não não deu lag agora sério se não pô cara também tá meio lagado essa salinha tá pois tá difícil de ser uma joguinha acabou acabou o double xp nossa senhora acabou o double xp tá para chegar um pet para o pc galera que vai que vai bufar essa shot né tá ligado ele vai deixar a shot mais forte quando eu uso o gang hole né então ela vai e como é que é diminuir o spread vai é um bagulho doido que eu não entendo mas vai comigo eu acredito vai ficar melhor acho que vai ficar melhor não acho que ela vai ficar um lixo como ela já é né bora vamos olhar essa aqui o cara peraí peraí vamos olhar essa que eu puxou puxou as na a tá a tá eu juro que eu tenho barulho de tiro em mim tá ligado mas ela matou na faca matou na faca né botei ai caramba foi muito firme bora amigo nossa senhora trajei trajei já vi bicho bicho aqui no meio não tem condição de andar não tem não tem condição de andar aqui nenhuma ai tu acredita que eu mudei de arma sem querer e não consegui batei um cara na shot ai cara não cara não é tão épico quanto matar na faquinha nesse jogo cara deixa eu matar o cara teammate por favor velho até nisso cara pô que chatice ah cara chora calma chora opa opa não fuja ah velho como é que eu não acerto essas merda dessas desses tiros cara pô atrás de mim atrás de mim cadê ué matei 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 opa que não está calma 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 que eu tô voltando pro jogo calma que aqui é reizinho tá ligado ai não matei não 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 isso não aconteceu isso não aconteceu comigo isso não aconteceu comigo na verdade o que que não aconteceu ia acontecer eu parei de atirar porque pensei que ele ia morrer cara não 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 ele não vai se matar né cara eu parei de atirar porque eu pensei que ele ia morrer cara matei 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 calma 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 vou campeirar aqui sim ou claro Não vale camperar, viu? Não, vale sim, lógico que vale Lógico que vale Uh, não, essa aqui foi linda Pode me matar, pode me matar, essa aqui foi linda Essa aqui foi linda, na moral Tô aqui de pronto Ai, 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 ai Traz aí, teammate, ô bicho cego do caramba Fala, amigo Aff, que que é isso? Não curti Ah, o cara que me matou foi ali do lado, na moral Bicho, esse bicho de sniper Ele tá por aqui Ele tá lá em cima Ai, caramba, Fabiá Chupa, 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 chupa Tá bom, parei Cara, eu não sei Eu não sei bem Assiste, velho, assiste Fui eu, hahaha, foi mal Já quase não tô matando Tô 10, tô 10 barra 12, velho Enfim, vem, 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 teammate Enfim, vem, 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 teammate Ah, não, me matei esse cara Como é que... Não, 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 não Eu tinha que repetir essa parte no vídeo Sério Eu tava com uma shotgun colada no cara, velho Lá vem o Vukan aí, ó Vukan aí, ó Tô vendo Ai, 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 ai Tô vendo Ai, 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 ai Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó Rega, dá pra escutar o cheiro desses bichos Ai, 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 ai Olha, matei ele Matei ele Como é que eu não acerto o soco e os cara acertam em mim? Não entendo Tu é noob Cala a boca Como é que eu não acerto um tiro de shot que os cara acertam em mim? Não, não valeu, sou noob Não vale, não vale, não vale. Ei, tu morreu mais que eu. Cala a boca. É, é verdade. Relaxa aí. Quando eu matar agora mais que tu... O que que tá acontecendo? Eu tô vendo um cara na minha frente, mas eu não consigo enxergar. Olha aí, eu matei mais que tu. Cala a boca. Mentira! Que mentira, cara. Que mentira, cara. Eita, jogo confuso. Cala, pula pra um lado, pro outro. Pula. E o que a gente perde, na moral. Oh, eu joguei aqui. Ah, que merda. Sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Ah, ia pegar o cara ali. Eu ia pegar, eu ia, eu juro que eu ia pegar aquele cara, na moral. Juro. Ah, então bora pra mais uma partidinha aí, galera. Depois eu vou explicar uma coisa pra vocês sobre o RTD. Então, já volto. Tá que voltamos aqui, bora lá. Vamos voltar. Começamos no meio da partida, né? Ai, ai, ai. Cara, ruim de não jogar sem perk. Todo mundo sabe onde é que tu tá. É uma cagada só, na moral. Tá na hora de honrar um pouco com a M1. Cara, tu sonha demais, na moral. Desce daí. Ah, cadê? Ah, como é que esse cara puxou a arma, velho? Ah, não. Era outro. Opa, matei. Opa, gangsta. Eeees. Isso aí. E é derrepedida, né, cara? Ai, ai, ai. É assim que tu ri, cara? Ah, tu pegou assiste. Eu peguei assiste. Mas eu não roubei não, roubei não, roubei não, roubei não. Não fui eu. Deu rouba, eu assumo. Cê sabe. Vem. Deu rouba, eu assumo. Nossa, buguei aí. Atrás de mim, né? Atrás de mim. Opa. Tá lag demais. Matei. Tá lag aí também? Mais ou menos. Tá muito lag aqui. Matei outro. Calma, 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 calma. Calma, calma. Ah, tá. Calma, calma que eu tô podendo. Opa, esse cara aqui. O Xochot ganhou wallhack. Olha, tô te chamando de wallhack aí. Wallhack, caramba. Tem um UAV aqui. Tem um UAV na parede, velho. Tem um UAV. Olha, o outro cara confirmou. Não, deixa eu perguntar pra ele. Did you know UAV? É, eu só tô pegando assist, cara. Olha quantos assist eu já tenho. Ah, eu tô pegando assist. Ah, eu tô pegando assist. Ah, eu tô pegando assist. Ah, velho. Tu tem que parar de assistir, cara. Fica só olhando, vai só ler. O que que tu falou? O que que tu digitou lá? Você conhece? Você conheceu o UAV? Colocou do you know UAV? Did you know? É passado, agora ele conhece, tá ligado? Eu vou ter did you know UAV? E o que que ele respondeu? Nada, calado. Ele sabe que ele está errado. Tá bom. Nossa senhora. Ah, eu tô pegando um milhão de assist. Matei outro. Cara, eu tava perseguindo um cara, acabei pegando outro. Foi bom, né? Ok, lag. Agora deu lag, na moral. Ai, ai, merda. Vou morrer. Vou morrer. Ai, 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 ai. Tô 6 barra 5, ó. Tô positivo, tô positivo, tô positivo. Tô positivo. Tô pegando muito assist. Matei, matei. Opa. Matei de novo, matei de novo, opa. Ah, tava sem bala. Se eu tivesse com munição, rapaz. Rapaz, eles iam fazer uma chacina ali, rapaz. É uma chacina ou uma sachina? Não, chacina, né? Hein? Caramba. Tu me ouviu? Oi? É uma chacina ou uma sachina? Entendi. Não entendeu? Eu quero saber se é uma chacina ou chacina. Chacina, chacina. Uh! Vai no Kill Can. Com a chac... Eu não sei falar. Tá. Chacina, cara. Tá, é com isso aí. Ih, olha que lindo, olha que lindo. Uai, uai, uai. Die. 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 Ah, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Facebook, Twitter e Google+. Chama seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã. Todo mundo, sua família. Daí, irmão. Deixa eles, deixa eles. Não sabe perder. Vou sair dessa logo. Ah, é? Bora abrir um supply drop. Manda um abraço mesmo meu pra eles. Manda eles se inscreverem no canal. E se você não for inscrito também, se inscreve. Vai ajudar bastante aí nessa força, galera. Mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Dá tchau pra eles enquanto eu vou abrir o supply drop. É nóis, que tá. Vou abrir aqui. Please, hein. Domexpi, domexpi. Ué, domexpi. Ué, domexpi. Ué, domexpi. Tá bom. Parei. Uh. Tudo bem? Ah, eu vou ganhar muito ponto agora. Valeu. Falou.